Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tiozão do Fusca. Hoje vocês vão ver, ah, primeiro, se liguem aí, Los Nenos Garage, um agradecimento aí ao Tiago da Los Nenos Garage, ele esteve aqui em casa no final de semana, trouxe um presente do tio, trouxe boné, camiseta, até trouxe também um farol de milha, muito louco, muito legal, eu mostro aí para vocês daqui a pouco. E ele fez um vídeo, uma matéria aí com o BF 109 F4 Trop. Foi um vídeo bem bacana, a gente vai deixar aí depois embaixo o link do vídeo, beleza? É isso aí, então a tarefa, a tarefa continua sendo as portas, graças a Deus, agora já está no final, a gente já fez então a parte de funilaria embaixo das duas portas, né? Então fizemos já o maciamento, a porta já foi lavada, passada a lixa, lixa 600 na porta toda, por dentro, por fora, nas duas portas. Então agora, agora vai entrar o primer e a pintura da porta, tá? A pintura, vocês vão ver depois, né? Eu não vou pintar a porta inteira, vou fazer uns arranjos aí, para manter a configuração da porta como ela era mesmo, tá? Então é isso aí, galera. Outro trabalho que a gente fez foi a troca dos pinos das duas portas, em cima e embaixo, eles estavam com muito jogo, agora, ó, aqui, ó, agora está perfeitinho, tem calço, então ela está, ó, joinha, aqui, essa daqui está bem, bem firme, né? E o que é bom, que com uma alavanca dessa do tamanho da porta, quanto mais justo ficar, melhor é, tá? Algumas pessoas deram sugestão de colocar aquele pino, pino elástico, que nem da porta do Opala, eu acho que ficaria muito bom também. É que como eu já tinha esse jogo de pino, esse aqui é o pino sob medida, tá? É 8,2 milímetros. Eu já tinha, porque eu já tinha trocado do BF, então eu já tinha, então acabei usando eles mesmo, para não comprar novamente, sendo que eu já tinha os pinos, né? Então a gente acabou optando em colocar esses pinos aí, tá? Trocamos também as canaletas das duas portas, elas estavam podras, agora está tudo bacaninha, detalhe dos parafusinhos aqui, ó, de inox, tanto lá quanto aqui, nas duas portas, tá? A gente está trocando o mínimo de peça possível, tá? Que a maioria das peças do Germa Rato são originais. Há exemplo desta, dessa abinha onde trava. Eu, a gente acabou limpando, eu fiz até uma soldinha, ela estava com um rasgadinho aqui e tal, mas vou usar a mesma, porque o par só disso aqui, eu encontrei por 300 reais. Eu acho que, meu, não, não é, não é para tudo isso, então a gente acabou usando a mesma, né? Só o quebra-vento que vem aqui, é novinho do modelo correto, tá? Então é isso aí, eu vou mostrar para vocês agora, todas as peças, os componentes das portas, que já foram limpos, serão recolocados aí no carro, tá? Bora lá ver. Esse é o farol que eu ganhei do Thiago, do Los Nenos Garage. Você vê que é um farol muito legal, seria mais para um projeto off-road, né? Quem sabe, quem sabe, né, quem sabe qualquer hora a gente faz um projeto fora de estrada com a cara do tiozão, é isso aí. Eu acho que faz sentido. Isso aqui são todos os componentes, as borrachinhas, tudo da porta do Germa Rato, já está tudo limpinho, então agora vamos pintar a porta e recolocar tudo no seu devido lugar. Não vou trocar nada aí, mesmo porque as canaletas estão funcionando, o vidro do Germa está funcionando perfeitamente. Então é isso aí, a gente vai só remontar, beleza? Tudo separadinho, tudo limpinho. Tem alguns componentes que a gente comprou novo aqui, mas o que realmente foi necessário. Isso aqui é do quebra-vento, borrachinha do quebra-vento, então tem algumas coisinhas aí, depois vocês vão ver. Ah, e quero falar uma coisa. O Antônio João Pereira, entre em contato aí pelo WhatsApp com o tio, que você foi o ganhador do suporte. Que você deixou no comentário do meu vídeo, que você tinha feito a palavra. Isso, é, que foi há dois vídeos atrás, né? Exatamente. É, ele que ganhou então o suportezinho de placa, que foi enviado aí pelo Toninho, beleza? Então é isso aí, Antônio João Pereira, entre em contato aí com o tio, que você vai receber aqui esse suporte de placa. E o tio vai mandar também uns adesivos aí do Germa Rato e do BF109, F4, TROP, beleza? É isso aí, galera. É isso aí o quê? Galala, Galala. Bom, aí encerra, ou como é que é? Encerra, mas vamos ter que fazer um monte de coisa lá ainda. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Olha que eu não tomei nada, viu, meu? Tá enrolando a língua aqui. Valeu! Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Se inscreva no canal! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL